O sul deu rajadão de acar, mais uma vez os alemão não passou nem da barricada Bota a cara pra trocar, ô comeota tá no óleo e vocês não vão passar nem da barricada Tudo bem, nós não tem medo de ADA nem ter CP Se o peixão tenta que a bala vai comer, é só tentar entrar vão se fuder Tem melhor, tá com R10 e G3, macaco russo esperando vocês E se vocês tenta entrar, a bala vai voar que o abelha tá preparado e jamais vai recuar Tem melhor, tá com R10 e G3, o professor tá esperando vocês E se vocês tenta entrar, a bala vai voar que o matuê tá preparado e jamais vai recuar O sul tá cheio de ódio, a tropa vai pular na alta De melhor, de golpe e rajada A missão é pegar o peixão e o sombrão Cortar pra cibernado, esquecer por tacuzão A tropa vai puxar pesado e quebrar tudo lá na alta E G3 a tibada é de Glock, Varo Melissa que deu teu lá que engoliu o bala EBF pro bato Nós vamo partir na postura de trem bala Não tô disposição e atitude na postura de trem bala Elas vem da alta, doida pra fuder Senta na piroca dos cria que tá, aê Depois pede TBT, de no cuzão vai se fuder Peixão vai se fuder, nó começa a pirar E depois bota pra correr Elas que pede TBT, a tropa nunca vai negar O urso que come L e depois bota pra ralar Matoê que come L e depois bota pra ralar Elas que pede TBT, a tropa nunca vai negar O abelha come L e depois bota pra ralar Professor que come L e depois bota pra ralar Elas vem da alta, como de costume Nós pega engravida, e os alemão assume